Olá galera, bom dia a todos, e aí beleza? Olha eu voltando por aqui, Antônio, cego artista da roça Estou passando dessa vez aqui para mostrar uma coisa diferente a vocês Daqui do meu quintal Quintal do cego artista da roça, pessoal Vocês já viram Vocês já viram Um produto desse aqui Uma raiz dessa aqui Olha, aqui é uma batata Pense que tamanho de batata Olha, isso aqui é do meu quintal Agora para vocês aí que não enxergam Fazer a descrição da batata para vocês Essa batata aqui, ela mede aproximadamente Uns 50 centímetros de comprimento a batata E ela pesa Só uma batata, ela pesa aproximadamente Uns 3 quilos a batata É mais de 3 quilos um pouco E a espessura dela, turma que não enxerga Ela mede aproximadamente Uns dois palmos Eu estou aqui com dois palmos Um palmo em cada uma mão minha E ainda não fechou ela Está entendendo? Ou seja, as duas mãos da gente ainda não fecha ela Beleza? Não cabe nem das duas nossas mãos fechadas Tipo dois palmos Beleza? Então é isso aí Veja o vídeo aí, joga para frente aí Compartilha para ver os produtos do meu quintal O cego artista da roça, obrigado